A CIDADE NO BRASIL 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 Quando ela passa na rua É o reboliço geral Um grita roto a subir Ela levanta o assinal E eu tenho a felicidade De ver o dono da flor Morro de cima dela Um diz aqui gatinha, outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Um diz aqui gatinha, outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Ela é a minha garota, boa pra lá em Gavião É um troféu que eu ganhei nas lutas do coração E eu tenho a felicidade de ser o dono da flor Morro de ciúme dela Um diz aqui gatinha, outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Um diz aqui gracinha, outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Ela é a minha garota, boa pra lá em Gavião É um troféu que eu ganhei nas lutas do coração E eu tenho a felicidade de ser o dono da flor Morro de ciúme dela Um diz aqui gatinha, outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Um diz aqui gatinha, outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Um diz aqui gatinha, outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Um diz aqui gatinha, outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Um diz aqui gatinha, outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Um diz aqui gatinha, outro diz que amor Tá sofrendo bastante Pensando em você E estou só Com o peito doente vazio Chamando você E é você É você que foi embora Dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo esse amor Que morrendo de amor Não pode ficar Parece 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 que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo Tão lindo e singelo Não pode ter fim Não 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 Eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Parece 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 que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo Tão lindo e singelo Não pode ter fim Não 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 Eu não posso esquecer Você está Perfeito Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos E pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado Na lua de cia do céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abri a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outra O tempo passou Como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidades Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor Que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua de cia do céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abri a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outra Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Ou se tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai Ser um senhor No hospital No hospital Na sala de cirurgia Pela vidra se eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Na sala de cirurgia Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidra se eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Eu não consegui esquecer de você É sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minimininha 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 Escrever cartas Eu já escrevi Mandar recados Também já mandei E quero morrer Se você tiver outro Minimininha 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 A solidão vai acabar comigo Se ganhando Não vou lutar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar E eu não consegui esquecer de você É sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minilinha, meu amor Minilinha, meu amor Minilinhas, meus amores Minilinha, meu amor Minilinha, meu amor Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado De novo Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando E que eu estou chorando Não quero falar com ela Entre eu e ela Entre eu e ela Tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não deixe ela Que minha vida é sofrer E que eu estou te amando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando E pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer Tô um duro danado Pra ganhar um pão Que não tem impulsão E pena que eu não posso mudar O anel de brilhante Que te faz sonhar A minha bicicleta É o meu carro Eu sou um pobredão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira Pra você Eu juro ser sincero Eu juro ser sincero No riso e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ilusão Mas hoje só posso te dar O meu coração O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração E pena que eu não posso mudar O anel de brilhante Que te faz sonhar A minha bicicleta A minha bicicleta É o meu carro Eu sou um pobredão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua missão Mas hoje só posso te dar O meu coração Uh, uh, uh Mas hoje só posso te dar O meu coração Uh, uh, uh Mas hoje só posso te dar Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Encontro casual Você perguntou as horas Tenho sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos a conversar Lindo os meus sentimentos Estavam todos por dentro Eu queria só um minuto Me falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Então quando estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer Te respeito com o mão das normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Me falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Mas isso não me faz um grande perdedor Nem com o povo estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer Te respeito com o mão das normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que viver O preconceito fez você viver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que viver Você vai ter que viver O preconceito fez você viver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Alô povo do Brasil Quero falar pra vocês Sou da construção civil Faço parte do Brasil Mas tem gente que não vê Tô um duro, faço massa E trabalho pra valer Mas tenho fé na oração E essa vida de peão Se Deus quiser eu vou crescer Eu estava lá na obra Uma gata passou Desfilando de carrão Joguei beijos pra ela Mas ela nem me olhou Se eu fosse um engenheiro Um granfino com dinheiro Ela sim ia me ver Mas sou um simples cidadão Pau mandado do patrão Que vê do norte pra vencer Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, 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 dói Dói, dói, dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão E não sou nada pra você Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão Se Deus quiser Eu vou crescer Se eu fosse um engenheiro Um granfino com dinheiro Ela sim ia me ver Mas sou um simples cidadão Pau mandado do patrão Que vê do norte pra vencer Dói, 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 dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão E não sou nada pra você Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão Se Deus quiser Eu vou crescer Mais um dia que passa O telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus sonhos E mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Pra que tentar fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir Me diz pra que Tentar fugir Ora, eu sempre vou querer ter você Sempre Não tente fugir Não tente fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto Não é essa solidão Me diz pra que Tentar fugir Quando você me quiser Quando resolver Resolver me amar Será que eu vou Acreditar Será que eu vou Não sei Já me abri meu coração Você me deixou no chão Qualquer olhar De quem não quer De quem não vir O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou o sentimento na conta mal Eu sou seu fã Quando você me quiser Quando Será que eu vou Acreditar Será que eu vou Não sei Não sei Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou o sentimento na contramão Eu sou seu fã Menino eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino eu sou seu fã Menino eu sou seu fã Espero Espero Uma chance Nesta noite Ter você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me afoçar Do seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo Com as mãos Vem dançar comigo, vem Vem dançar comigo E quando esta chance chegar E quando esta chance chegar Eu vou me afoçar Do seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo Com as mãos Gostoso E quando esta chance chegar Eu vou me afoçar Do seu coração Nesta hora Nesta hora Nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo Com as mãos Nesta hora Existem momentos Na vida Com as mãos Nesta hora Com as mãos De obedecer O seu coração O seu coração Nascia Molhado 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 Com as mãos Molhado Fui ser Espeiro Nas noites Andei vendo alvorecer Olhado com os pingos na chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho num canto Mas Vamos ler Que cantei na sua rua O ceresteiro das noites Andei Molhado Com flores Fui ceresteiro das noites Andei vendo alvorecer Molhado com os pingos na chuva Com flores pra lhe oferecer Se eu disser que tem um novo amor Não há segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer Pra dizer adeus Descobrir que não se ama mais Descobrir que não se ama mais Pode alguém que não se ama mais Pode alguém falar de amor Não há segredo que não se ama mais A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se dar A gente já não tem aonde se segurar A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Rosto que beijei Corpo que abracei Olhos de fazer sonhar São coisas que eu Não posso esquecer Mas pretendo abandonar Juraste ouvir Frases que escrevi Pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Tudo que cantei Que já lhe mostrei Faz parte de uma canção Que eu quis compor Porém me faltou Certa imaginação O que eu consegui Ou não consegui Vivendo junto a você Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Pois se eu sofrer Não culparei você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Para os sonhos meus E a tudo que construí Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Ao te ver pela primeira vez Eu tremo em todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar neico De menina Me fez nascer no peito Esta paixão E agora não do direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos os meus Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não do direito Lembrando Muito obrigado Ternura da minha alegria Ternura da minha alegria Enfrento a minha alegria Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco Te ver Pode cantar com a gente Pode cantar com a gente Moçada Quem sabe canta junto aí Vamos lá Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pera do seu pranto E disse pode andar Como se me conhecesse Ela me condor Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quando ela partiu Quando ela partiu E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Vai Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matando Daqueles que matam Foi rico de amor Foi rico de amor Foi rico de amor E hoje estou tão só Estou louco por você Estou louco por você Nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ver no meu olhar Quero você Quero você Seu beijo me enlouquece E me faz estremecer Seu corpo junto ao meu Eleva as nuvens de prazer Com você Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Sonhar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Seu beijo me enlouquece Seu corpo junto ao meu Amo você Amo você Por isso eu vou Até o infinito Só pra te amar Amar, amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Sonhar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Por isso eu vou Eu vou voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Sonhar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Por isso eu vou Por isso eu vou Quem não encontra baixo Meu amigo, meu secretário Ilson Gomes E aqui eu Muito obrigado a vocês Foi uma honra, um prazer enorme Feliz 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 Boa semana E aí 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 Música Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destrementa essa solidão Perdido sem rumo não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destrementa essa solidão Perdido sem rumo não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh coração Saudade e palavra bandida Que machuca a gente Faz enlouquecer Saudade me pegou de jeito Tu penetrou meu peito e não quer saber Saudade é feito uma navalha Que corta, estraçalha um pobre coração Saudade é coisinha danada Quando mal procurada vira solidão Saudade é coisinha danada Saudade é canga no pescoço Saudade é um poço Que nunca dá pé Saudade é injeção na nuca Dói que nem no duca Quando é de mulher Saudade a gente não curte A saudade é chute Naquele lugar Saudade pega que nem na toeira Saudade dói mais Que espinho de joar Saudade é matadeira Bandida é ateira Saudade é macoseira Gostosa de coçar A saudade é tudo isso É feito carnafício E muda pra danar Saudade é matadeira Bandida é ateira Saudade é macoseira Gostosa de coçar A saudade é uma doença O sintoma é a carência E o remédio é se amar Saudade é canga no pescoço Saudade é um poço Saudade é um poço Que nunca dá pé Saudade é injeção na nuca Dói que nem no duca Quando é de mulher Saudade a gente não curte A saudade é chute Naquele lugar Saudade pega que nem na toeira Saudade dói mais Que espinho de joar Que espinho de joar Saudade é matadeira Bandida é ateira Saudade é macoseira Gostosa de coçar A saudade é tudo isso É feito carnafício E gruda pra danar Saudade é matadeira Bandida é ateira Saudade é macoseira Gostosa de coçar A saudade é uma doença O sintoma é a carência E o remédio E o remédio é se amar Saudade é matadeira Bandida é ateira Saudade é macoseira Gostosa de coçar A saudade é tudo isso É feito carnafício E gruda pra danar Saudade é matadeira Bandida é ateira Saudade é macoseira Gostosa de coçar A saudade é uma doença Dispôno é a carência E o remédio É se amar Sdado de coçar Legenda Adriana Zanotto